Você gostaria de montar o time dos sonhos no FIFA Ultimate Team, mas não sabe por onde começar? Eu sou o Lázaro e separei algumas dicas importantes para quem está começando a jogar o FIFA Ultimate Team e deseja montar o time dos sonhos. São dicas importantes que você pode colocar em prática ainda hoje para melhorar o seu time atual e começar a sua jornada rumo ao time dos sonhos. E antes que você imagine que eu jogo horas e horas por dia e que eu jogo FIFA todos os dias da semana, deixa eu te contar um pouco da minha história para você entender melhor. Bom, como eu disse, esse é o meu time e perceba que nesse time eu não tenho aquelas cartas vermelhas, aquelas cartas que você ganha por jogar o FUT Champions, bem conhecida como AWL. Eu vou te mostrar algumas dessas cartas aqui para que você entenda melhor. Então, olha só, temos aqui, ó, essas cartas vermelhas são aquelas que a gente ganha por jogar o FUT Champions, por jogar a AWL, que é o principal campeonato do FIFA. E perceba que, mano, eu não tenho sorte nesse jogo. Olha só, tá vendo, ó, tirei aquelas cartas ali, tirei várias outras que eu já desfiz delas, mas são cartas que praticamente não encaixam no meu time. Em contrapartida, muitas vezes você joga contra pessoas que têm três cartas muito boas, tem pessoas que têm o time quase inteiro montado por essas cartas que eles tiram na premiação. Então, não é o meu caso. Isso prova que eu não jogo o FIFA Ultimate Team muito bem, tá? Sou apenas um jogador mediano. Dessas cartas que eu tenho aqui, time, eu posso dizer que eu tive sorte, sorte entre aspas, tá? Porque saiu caro, custou caro, essa carta do Van Dijk, que é a única carta que eu tirei em pacotes desse time inteiro, ok? Todo o restante do time foi comprado. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, tirando o Virgil van Dijk, esse time aqui está custando cerca de 20 milhões de coins. Bacana? Além desse fato de eu não ter sorte e de eu ser apenas um jogador mediano no FIFA, eu tenho uma empresa, tá? Então, essa empresa é o meu negócio principal. Eu administro essa empresa quase todos os dias da semana. Quem tem uma empresa sabe como dá trabalho administrar uma empresa. Então, acaba que eu só consigo jogar o FIFA praticamente na parte da noite e um pouquinho na parte da tarde. Mas na parte da tarde é muito pouco, porque geralmente eu tenho que gravar vídeo para o canal. Isso é quando eu consigo gravar. A noite é um pouco mais tranquilo, porém, ainda tem que tomar conta da família. Então, vocês sabem que o tempo acaba sendo menor ainda. E ainda assim eu consegui montar esse time. E a partir de agora eu vou te mostrar algumas coisas quase que secretas aqui dentro dessa conta. Bacana? Vamos lá? Eu vou voltar aqui para a parte principal. A primeira coisa que eu quero te mostrar na minha conta é o meu lucro de transferência. Beleza? Então, aqui eu vou mudar o placar. Eu vou em lucro de transferência. Amigos. E vou colocar desde sempre. Então, nesse FIFA eu lucrei até o presente momento. Eu fiz de moedas 25.588.000 coins. Então, vamos colocar aí que mais ou menos umas 20 milhões, que é o valor daquele time lá, eu ganhei. Lázaro, como que você ganhou essas moedas? Dentro do Ultimate Team existem basicamente três formas de você ganhar moedas. Se você não entender todas elas agora, não se preocupe porque a gente vai falar sobre elas depois, tá bom? Então, a primeira dela, ou melhor, a primeira dela é jogando o game e ganhando premiações. Como você pode perceber, eu não jogo tão bem assim. Então, as minhas premiações são sempre medianas. Então, eu já descarto essa possibilidade. A segunda forma é você comprar FIFA Points. Tá vendo? Lá em cima da tela está escrito assim, ó. Lázaro Fute. A quantidade de moedas que eu tenho e do lado tem escrito FIFA Points. Esses FIFA Points são a representação de dinheiro de verdade que você gasta no jogo. Então, a cada 12 mil FIFA Points, você teria que gastar mais ou menos 300 reais. Ou seja, é um valor maior do que o custo do jogo. Você pode sim montar um time dos sonhos gastando dinheiro de verdade. Então, você tenha em mente que o mínimo que você vai começar essa brincadeira gira aí em torno de 300 reais. Mas isso não é o pior. O pior é que com esses 300 reais, você pode simplesmente queimar 300 reais. Não tirar nenhuma carta boa no jogo e ficar completamente frustrados, ok? Pelo que eu tenho de experiência, que eu converso com a galera que joga FIFA profissionalmente, você precisa de pelo menos 3 mil reais para começar a montar um time razoavelmente competitivo. E se você quiser um time muito, muito bom, aí esse investimento gira em torno de 15, 20 mil reais. Eu sei que parece loucura, mas converse aí com algumas pessoas que jogam FIFA profissionalmente que você vai entender do que eu estou falando, beleza? A terceira forma é você fazer trade. Vou simplificar de forma bem prática aqui. Trade é você comprar uma carta por um preço X e vender por um preço Y, ganhando uma margem de lucro em cima disso, tá bom? Eu vou repetir essa analogia algumas outras vezes, você vai perceber que eu falo muito disso, para que você não se preocupe em ter que ficar entendendo o conceito real. Eu, particularmente, super recomendo que você faça trade, ok? Desses 25 milhões, mais de 20 milhões eu fiz somente fazendo trade. 5 milhões eu considero que foi através de premiações, porque mesmo jogando, mesmo não tendo tanto tempo para jogar, eu ainda jogo. Então, eu fiz sim uma quantidade razoável de coins jogando o game. Então, com base nisso, eu tenho que amortizar esses valores. Outra informação muito importante. Para chegar a esse time, para chegar a esse time, eu testei várias, várias, várias outras cartas. Só para você ter uma noção, eu comprei uma carta do Gullet, não sei se você conhece, uma carta do Gullet, que na altura custava 5 milhões e 500 mil coins. E quando eu vendi essa carta do Gullet, eu vendi por 4 milhões e 500 mil coins. Ou seja, tomei um prejuízo de 1 milhão de coins só nessa brincadeira. E eu estou citando apenas uma carta. Não vou falar de todas as outras que eu testei até o momento no FIFA e de todo o prejuízo que a gente tomou até agora. Então, perceba que mesmo tomando todo esse prejuízo, eu ainda tenho um time bem competitivo. E não é só isso. Além disso, eu ainda tenho... Aqui, eu tenho 1.475 jogadores que eu posso fazer o que eu bem quiser com eles. Eu posso vender, eu posso entregar em DMs. E não é só isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Em consumíveis, eu tenho uma quantidade razoável aqui de consumíveis e eu também posso vender e conseguir um bom lucro com essas cartas aqui. Então, perceba que não é só o fator de você ter o time dos sonhos. É a questão de você também saber administrar bem a sua conta. Além disso, eu também tenho aqui nas minhas listas de transferências, eu vou até aproveitar para relistar, eu tenho aqui diversas cartas que eu fiz investimentos. Diversas cartas que eu fiz investimentos. cartas essas que se eu vender nesse momento, eu terei mais de 1 milhão de coins no meu caixa. Então, eu estou te falando que além daquele timaço lá, eu ainda tenho mais de 1 milhão e meio para fazer o que eu bem quiser nesse momento do FIFA. FIFA, beleza? Agora, falei sobre o meu time, contei um pouco da minha história. Deixa eu te contar as dicas, né? Eu separei aqui na tela do meu notebook, então, eu vou mostrar para você. Quando eu olhar para cá, é justamente porque eu estou olhando para o notebook, beleza? Deixa eu preparar a nossa área aqui, a nossa área de trabalho. Enquanto eu tiro também aqui a tela do Playstation 4, eu tiro a tela do Playstation 4 e deixo somente a minha área de trabalho. Quando eu coloco a área de trabalho, eu vou mostrar para você uma ferramenta chamada Footbeam. Talvez você conheça, talvez não, mas a primeira dica que eu quero compartilhar com você, ela está diretamente relacionada a uma coisa chamada DMEs, desafios de montagem de elenco. E uma dica muito, muito importante que eu dou para você é cuidado com os DMEs. Não faça DMEs de jogadores, como, por exemplo, esse aqui, do Christian Eriksen. Esses DMEs, galera, não estou falando somente dos DMEs de jogadores, mas, principalmente, os DMEs de jogadores, eles simplesmente consomem as suas coins. Como assim consomem as suas coins. Nesse caso aqui, eu estou falando que você vai trocar 253 mil coins por esse jogador. O grande problema é que esse jogador ele é inegociável, então você nunca mais, nunca mais você vai poder reaver essas coins aqui, nem com uma margem de prejuízo. Pô, eu gastei 253 mil coins, eu quero agora reaver 200 mil coins. não, esquece. O máximo que você pode fazer é trocar essa cartinha aqui em algum outro DME, só que não é só ela. Você, além de entregar ela, você vai ter que entregar outras 10. Então, o seu prejuízo, ele passa a ser acumulativo. Tá bom? Nós ainda temos DMEs como esses aqui, de melhoria. Esse aqui de melhoria. Então, você vai entregar um elenco X ou um elenco Y, se não me engano, aqui são duas cartas. Sim, duas cartas de overall 81 mais. Ok, então, você vai entregar 11 cartas e vai ganhar duas. Percebe como que a conta não fecha? Mas, Lázaro, eu posso tirar uma carta muito boa? Sim, você pode, mas chances são que você não vai tirar nenhuma carta boa. Na verdade, se você for analisar em questão de possibilidades, dentro do Ultimate Team, nós temos mais de 7 mil cartas, bem mais nessa altura do jogo. E quais cartas realmente são boas? Quais cartas realmente valem a pena dentro do jogo? É uma quantidade de cartas muito, muito pequenas. Então, exatamente por esse motivo, eu não recomendo que você faça esses DMEs, tá bom? Você vai acabar tendo mais prejuízo. Bora para a dica número 2, deixa eu pegar aqui na minha colinha, ok? Você que está começando a jogar agora, basicamente você vai precisar, vamos voltar lá para a tela do meu Playstation 4, basicamente você vai precisar levantar moedas, você vai precisar fazer uma quantidade razoável de moedas para que você comece a sua jornada, para que você comece a montar o seu time, para que você comece a traçar a sua estratégia. E uma das melhores estratégias é você jogar Square Battles, que é o modo você jogando contra a máquina, e isso vai te dar uma premiação no final da semana, mais especificamente no dia domingo, então vale muito a pena você jogar Square Battles, porque você vai ter ali uma premiação razoável, tá bom? Você também deve jogar o Division Rivals, Division Rivals já é aquele modo online do jogo, ok? E além do Division Rivals, também recomendo que você jogue o Foot Champions, como eu te disse, eu não tenho tanto tempo para jogar, então tem duas semanas que eu não consigo jogar o Foot Champions, porque fim de semana eu estou acostumando a viajar, às vezes tem que se divertir com a família, olha que legal, tem que se divertir com a família, então eu meio que não sou tão acionado assim pelo FIFA Ultimate Team como outras pessoas, entende? Mas eu super indico e como você pode perceber, eu tenho algumas cartas de premiação, eu também jogo o Foot Champions, então indico para que você possa juntar, então peguei dois Square Battles, mais o Division Rivals, mais o Foot Champions, somando todas as premiações, eu estipulo que você consiga juntar aí 100 mil Coins por semana, se você tiver uma boa estratégia, você consegue isso, só que para você conseguir isso, a gente volta na dica anterior, você não pode fazer DME de jogadores porque isso vai apenas queimar, queimar, literalmente queimar as suas Coins, beleza? Bora para a próxima dica, deixa eu pegar aqui na minha colinha, ok, show de bola, agora você vai precisar aprender a fazer o tal do trade, ok, então estamos aqui no mercado, no mercado de transferências e aqui você vai comprar jogadores e vai vender jogadores, comprar jogadores e vai vender jogadores, Lázaro, como que eu sei quais as cartas que eu vou comprar, qual a carta que eu tenho que comprar? Para isso, você precisa aprender a fazer uma análise de mercado e é aqui que eu entro mais uma vez para te ajudar, então eu preparei uma lista, uma série de vídeos muito, muito simples e eficientes que vão começar a te ensinar a fazer trade dentro do FIFA Ultimate Team, então vou deixar o link para você assistir a essa série de vídeos aqui nos cards e também lá na descrição do vídeo. Dentro dessa série de vídeos você vai aprender uma série de coisas bem legais sobre Ultimate Team e uma delas é aprender a fazer essa análise do mercado porque tem muitas pessoas que compram uma carta por um preço que não é o ideal, vende essa carta por um preço que também não é o ideal e quando ela para para fazer aquele balanço ela vai analisar ao invés dela ter ganhado moedas ela acaba perdendo moedas então por isso é muito importante que você assista a essa série de vídeos com toda atenção possível beleza? Vamos lá para mais uma dica deixa eu pegar aqui ok show de bola então vamos lá vamos voltar a próxima dica ela está relacionada com o o seu clube beleza? Então a gente vem aqui ó vendemos algumas coisas ali caralho fazendo fazendo grana enquanto eu gravo vídeo bem legal isso daqui então vamos lá vamos pegar aqui alguns itens dentro do nosso clube e mano pode dar uma olhada aí porque com certeza você vai ter um monte de lixo tá? lixo que eu falo assim são coisas que você não vai utilizar então bota para vender bota para vender porque você vai fazer muita muita grana é temos jogadores você pode escolher aí vários jogadores para você vender temos aqui ó cartas de comissão técnica você pode vender também é itens do clube claro a maioria não vale muita coisa mas você pode fazer uma graninha com eles também e principalmente os consumíveis porque por exemplo como meu time tá completo a maioria desses itens aqui ó eu não vou utilizar o item que eu mais vou utilizar aqui ó é esse de preparo físico mas ainda assim eu tenho 59 então se você tiver sobrando vende vende faz algumas coins pega essas coins pega o conteúdo que eu vou te passar na nossa série de vídeos e começa a fazer o seu trade essa é sem nenhuma sombra de dúvidas a melhor estratégia para você ganhar coins mano isso pode parecer bobo isso pode parecer simples mas isso tem um poder tão grande que várias pessoas que eu já mostrei essa dica simples e boba fizeram 100 mil coins 300 mil coins 500 mil coins e eu não estou falando de uma duas pessoas literalmente todas as pessoas que eu converso tem lixo no clube para poder vender e talvez você também seja uma delas mesmo começando agora tá porque aí vai te dando alguns pacotes você vai abrindo e vai acumulando esse lixo aí beleza então bora para a próxima dica vou voltar aqui bora para a próxima dica deixa eu pegar ela aqui ok e a nossa próxima dica é que você precisa ficar de olho nos novos conteúdos do jogo tá e quando eu digo novos conteúdos galera o FIFA Ultimate Team ele é muito viciante porque ele é diferente da maioria dos jogos quando eu digo diferente da maioria dos jogos é porque ele tem conteúdo quase todos os dias então assim esses novos conteúdos acabam te prendendo muito cara mas muito muito mesmo então quase que diariamente nós temos novos DMs tá quando eu digo assim ó nós temos novos DMs eu tô eu tô querendo dizer que saem novas cartas saem aqui ó novos DMs pra você ganhar pacotes e aí você tem que ter um discernimento agora não é pra você fazer os DMs é pra você ficar atento porque ah com esse DM aqui ó vai valorizar o número o tipo X de carta ah mas com esse outro DM aqui ó vai valorizar outro tipo de carta então entende como que você ficar de olho nas atualizações do jogo nos novos conteúdos digamos assim é importante Lázaro como que eu fico atento como que eu recebo essas novidades do jogo primeira coisa você vai fazer você vai se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu e vai ativar a todas as notificações porque eu gravo vídeos quase que diariamente para o canal então sempre mostrando essas esses novos conteúdos e sempre deixando a galera a parte do mercado o que que tende a subir o que que tende a cair isso é bem importante tá bom a outra coisa muito importante que você vai fazer você vai clicar aqui nos cards e aí nós vamos ter uma forma de você receber notificações em tempo real diretamente eu não sei se vai ser no instagram se vai ser no whatsapp ou se vai ser no telegram porque a gente ainda está estudando a melhor forma de compartilhar esse conhecimento com a galera então pode ser um canal no telegram pode ser uma conta no instagram pode ser um grupo no whatsapp então você vai clicar aqui vai ver a forma que a gente vai estar utilizando nesse momento e vai se cadastrar lá para receber esse conteúdo beleza bom galera esse era eram as dicas que eu tinha para compartilhar com você que está começando agora são dicas simples e eficientes que você pode colocar em prática ainda hoje beleza quero agradecer demais a sua audiência vejo você no nosso próximo vídeo um forte abraço tchau fui beijo